Você sabe como se pronuncia essa palavra aqui? E essa daqui? E essas outras? What's up, learners? Júnior Silveira, sou professor de inglês online e um mensageiro da brilhagem para falar para você que provavelmente você está pronunciando estas palavras aqui de forma errada, ok? De forma equivocada. Então vamos ver se você está fazendo isso ou não. Coloca aí nos comentários à medida que eu for ensinando, ok? Então vamos lá. A primeira palavra é essa daqui, ó. Que significa vinil. O disco, né, de vinil. Tem um monte lá em casa, inclusive. Como é que você pronuncia essa palavra? Provavelmente você falou vinil, certo? Mas não. A pronúncia correta é vinyl. I love vinyl. I love vinyl. Eu amo vinil. Repeat, vinyl. Pera, 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 mais alto. Repete. Coloca aí a voz para fora, hein? Para todo mundo ouvir. Vinyl. Agora sim. Very good. Vinyl. Tem uma outra palavra aqui também que provavelmente você pronuncia errada. Que é essa daqui, ó. Como é que você pronuncia essa palavra? Eu acho que você falou confortable. Nada de falar confortable. Para com isso. A pronúncia correta é confortable. Comfortable. Comfortable. This bed is very comfortable. This bed is very comfortable. É tipo campo de futebol falando bem rápido, né? Comfortable. Essa aí é uma dica que eu peguei com o Adir Ferreira, né? Meu amigo professor de inglês. A gente fez até um vídeo falando sobre essas palavras, né? E ele até ensinou. Olha o trechinho aí, ó. Confortável. Hum, eu vou dar uma dica para você. Então, você vai ter comfortable, né? Que seria ela pronunciada bem devagarzinho. Só que tenta falar campo de futebol rápido. Comfortable. 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 Olha que legal, é campo de futebol. Comfortable. 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 Pode. Comfortable. Então, comfortable, ok? Comfortable significa confortável. Próxima palavra. Essa daqui, ó. Você pronuncia aí a como? Vegetable. Não, não, não. Nada de table. Tudo que é mesa. Não, nada a ver. A pronúncia é vegetable. Vegetable. I eat vegetables every day. I eat vegetables every day. Repeat. Vegetable. Mais alto. Agora sim. Vegetable. That's what I'm talking about. E esta palavra aqui, ó. Como que você pronunciaria? Provavelmente você falou Julie ou Julie, né? Não. Mas a pronúncia correta é July. My birthday is in July. My birthday is in July. Repeat. July. July significa julho. O mês de julho. July. Ok? So, I was born in July. Nada de falar Julio, ok? July. Esta palavra aqui, meu amigo, quantas confusões já veio com essa palavra. Como que você pronunciaria essa palavra aqui? Cuidado, porque se você falou suck, não. Suck é outra coisa. Suck é essa palavra aqui, ó. Tá? Ó, escrita como é diferente. A pronúncia dessa palavra aí é such. Esqueci de falar. Such significa tal. Tal. Olha o exemplo. I like vegetables such as carrots and beans. I like vegetables such as carrots and beans. Repita. Such. Such. Se você falar suck, você tá falando essa palavra aqui embaixo, que significa chupar. Significa chupar. Então, eu já vi vários alunos, né? Uma vez, várias piadas, o cara ia falar, ler e falar such, suck. Chupar, mano. Então, cuidado, hein? Such. Such. Quais dessas palavras você pronunciava errado? Ou você já pronunciava certo? Ou se surpreenderam nesse vídeo? Coloca aqui embaixo nos comentários. Comenta aí que eu quero saber, ok? Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo pra ficar feliz. Se inscrever nesse canal. Dá uma dedada no belzinho pra você receber as notificações. Se você está no Instagram, marca um amigo aqui embaixo pra ele conhecer o meu perfil. Deixa um coraçãozinho. E se você está no Facebook, deixa a curtida na página e compartilha aí com seus amigos pra levar o meu trabalho pra mais pessoas. Está chegando o prêmio Influence Me. Nós ganhamos no ano passado, na categoria Educação, o primeiro professor a ganhar esse prêmio no Brasil e no mundo também. E esse ano tem a segunda edição. E vamos concorrer, né? Quem sabe a gente não consegue pela segunda vez, não é verdade? Se você gosta do meu trabalho, gosta aí dos meus conteúdos, vamos ajudar o Júnior Silveira a conseguir passar pra próxima fase dessa premiação. Então, você clica aqui embaixo, tem um link aqui na descrição. Você entra lá. Você pode votar em outras categorias se você quiser. Se não quiser, não vota. Vai pulando. Quando chegar na categoria Conhecimento e Educação, aí você coloca lá. Júnior Silveira. Silveira. Vota, né? Dá o ok. E vamos rezar aí pra gente conseguir ir pra final este ano, tá? E pode ajudar aí divulgando pros seus amigos. Vai ser muito legal se nós conseguimos aí levar esse prêmio. Porque isso ajuda demais. Muito mesmo. O meu trabalho aqui na internet. Um reconhecimento muito bacana aí dos meus queridos learners. Então, é isso aí para hoje. Muito obrigado, pessoal, por assistir. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.